Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, você deve tá ouvindo aí uma musiquinha de fundo, é um teste aqui, tá? Vamos ver, depois você comenta aqui pra mim se você gosta de vídeo com essa musiquinha ambiente de fundo ou se você prefere o silêncio absoluto. Ó, tem uma boa aqui pra gente manter o clima do jogo, ó. Aqui ó, ó. Bom, depois vocês me dizem aí se vocês acham legal a musiquinha. Bom, hoje tem Palmeiras e Corinthians, né? Primeiro derby de 2023 lá na casa do rival, onde o Palmeiras costuma ser muito feliz, né? O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians lá dentro. E vem de um retrospecto bom, se você pegar aí desde a chegada do Abel, foi apenas uma derrota, né? E ano passado a gente fez barba, cabelo e bigode em cima dos caras. Nós vencemos no Allianz, vencemos na Arena Barueri, vencemos na casa dos caras. Ou seja, o retrospecto é muito bom. E acho que o Palmeiras hoje tem tudo pra fazer um grande jogo, né? Questão de comparação entre os times, não só em questão de qualidade, mas de longevidade de trabalho, né? O Abel tem um trabalho muito mais consistente e de longa data, né? Enquanto o Fernando Lázaro aí vem na sua primeira experiência como profissional de fato e também montando, né? Tentando montar esse Corinthians, então não dá uma cara ainda. Não julgo que os dois times estão prontos ainda. O Palmeiras precisa de ajustes finos aí depois das perdas que teve no ataque, no meio campo, as alterações que foram feitas no time pra essa temporada. E o Corinthians é um time em construção aí, né? De identidade, na verdade. Mas enfim, a gente aqui na TV Alviverde sempre dá os nossos palpites, né? Enquanto vai ser o jogo, inclusive na live de ontem a gente deu os palpites e até pensando nisso, a gente fez aqui o nosso bolão, ó. Então aqui tá o bolão da TV Alviverde. Só você clicar no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro. Você vai pagar R$10,00 uma vez no ano. Uma vez no ano, não é mensal, é uma vez no ano. Brinca com a gente o ano inteiro, lembrando que tem prêmios a cada seis meses, né? Então no fim do sexto mês aí, os quatro primeiros ganham TV, Pipoqueira, Caixa de Som, Vale da Foot Fanatics de R$330,00. Depois no mês 12, os quatro primeiros aí também vão ganhar os prêmios, né? É um prêmio pra cada, enfim. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. O G4 premiado, beleza? Então, ó, você cadastra aí e dá o seu palpite. Já deixei aqui o meu palpite pra hoje, ó. Eu acho que vai ser 2x0, tá? Então todos os jogos do Palmeiras vão estar disponíveis aqui pra você dar o seu palpite e concorrer aos prêmios, beleza? Então o jogo de hoje já tá valendo pro bolão. Clica aí, se cadastra e vem jogar com a gente, beleza? Bom, o Palmeiras eu acho que todo mundo já tem em mente qual é o time, né? Eu acho que não vai ter nenhuma surpresa. Talvez a única mudança seja no ataque. Mas talvez, né? Eu acho que não muda. Eu acho que o ataque é Hendrik, Rony e Dudu. Mas o Abel poderia preparar um Giovani. E até pegando carona nessa pergunta... Aliás, até pegando carona nessa possibilidade, eu queria te fazer uma pergunta. Pra quem seria... Quem você colocaria nessa vaga pro ataque do Palmeiras? Qual seria o seu trio de ataques? Se você pudesse escolher. Eu manteria o mesmo. Eu manteria Hendrik, Rony e Dudu. Porque eu acho que, assim, o Giovani vem pedindo passagem. O Giovani vem jogando muito. Isso é um fato. O Hendrik ainda não fez gol pra alguns torcedores. Ele não tá jogando bem. Pra mim, tá. Pra mim, tá jogando bem. Tá contribuindo aí pro ataque. Só falta o gol. É um detalhe. Vejo ele muito ansioso buscando esse gol também. Mas o que eu acho que quando tem Hendrik e Rony jogando junto, a gente ganha uma característica de meio que dois homens de área que podem se revezar na função. Se você lembrar o jogo contra o São Paulo, o gol que acabou impedido do Palmeiras, ele sai de uma jogada em que o Hendrik vai buscar a ponta e o Rony ocupa o espaço que ele deixou. Então, o Hendrik sai pra ponto, o Rony entra na área, o Hendrik cruza pro Rony e o Rony faz o gol. Quando a gente tem o Giovani, só voltando aqui, o gol contra o Santos também, o Rony sai da ponta e vem jogar por trás do Hendrik, toca no Hendrik. Contra o Santos? Não, desculpa. Contra a Inter de Limeira, o pênalti sofrido pelo Hendrik. O Rony sai da ponta, vem por trás do Hendrik, toca, o Hendrik sai na cara do gol e sofre o pênalti. Então, essa movimentação, essa troca de posição, jogador que tá aberto fecha por dentro, jogador que tá por dentro fecha por fora. Eu acho que essa troca que a gente pode ter com esses dois jogadores é muito interessante. Ainda mais pra combater a zaga do Corinthians, que é lenta na movimentação. Com o Gil aí que já caminha pro fim de carreira, o Balbuena que não voltou legal. Aí ainda tem o Fábio Santos também, que não é mais nenhum menino. Ou seja, eu acho que essa movimentação do ataque, ainda tendo o Dudu como um extremo, pode ser muito boa. Quando entra o Giovani, aí a gente ganha dois pontas característicos, né? Dudu de um lado, o Giovani do outro, o Rony centralizado. Eu acho que existe menos troca quando o Giovani tá em campo. Isso não é um problema, tá? Isso não é um problema. É só questão de característica. E pra esse jogo, eu manteria o ataque original. Entendo que muitos gostariam de ver o Giovani, e aí eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Quero te perguntar duas coisas. A primeira, você vai jogar com a gente no bolão? Deixa aqui o seu comentário se você vai se cadastrar pra brincar com a gente. E a segunda, qual seria o seu ataque do Palmeiras pra hoje? Beleza? Tamo junto. Um abraço. Depois do jogo, a gente volta pra comentar todos os detalhes. Valeu e fui.